A homenagem foi proposta pelo vereador Alfredinho do PT. O parlamentar lembrou o trabalho que o padre vem desenvolvendo na região. Por todo o trabalho que ele tem prestado à comunidade, o padre Kleber não é daqui de São Paulo, é pernambucano, ele merece esse título. Paroco da Igreja Santa Ana, localizado no Jardim Primavera, na zona sul da capital paulista, o padre Kleber destacou que a homenagem é um reconhecimento do trabalho realizado em conjunto com a comunidade. O padre não faz nada sozinho, sempre a comunidade participa e ajuda. Então, quando alguém precisa de alimento, vem aqui, a gente ajuda com cesta básica, tem toda uma assistência nesse sentido. Nós temos também a questão da evangelização, as missas de cura que nós celebramos todas as quartas-feiras, que cada missa nós temos mais de duas mil pessoas. E isso, de certa maneira, ajuda no crescimento econômico aqui da nossa região e da nossa cidade também. João Cordeiro, líder comunitário e 18 anos representante dos paroquianos frequentadores da igreja, falou sobre a importância da paróquia Santa Ana e ressaltou a participação da população do entorno. O padre Kleber tem desenvolvido um bom trabalho, principalmente nas missas de quarta-feira, onde ele faz a missa de cura e de libertação. E esta Santa Missa tem sido divulgada na nossa paróquia, não só para aqui pela região, mas pelo Brasil todo. Padre Kleber nasceu em Olinda, Pernambuco, e é responsável pela Igreja Santa Ana desde 1995. De lá para cá, houve um notório crescimento da comunidade religiosa do Jardim Primavera, que passou a receber mensalmente cerca de 25 mil fiéis. Na ocasião da entrega do título, os familiares do padre e também a paróquia foram homenageados.